Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com Governo Agora. Foi divulgado agora há pouco mais um boletim médico sobre a recuperação do presidente Jair Bolsonaro. As informações são de que o presidente apresenta melhora no estado de saúde e deve reassumir o cargo até o final da semana. Vamos então a capital paulista, Ricardo Ferraz está no hospital acompanhando toda a movimentação. Oi, Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Lilian, boa tarde a todos que acompanham a programação da TV Brasil. O último boletim médico divulgado pela equipe do hospital Vila Nova Star dá conta de que o presidente da República dormiu bem, acordou disposto e permanece sem febre. Ao longo de todo o dia de hoje, ele permanece com a dieta líquida à base de água, chá, gelatina e caldo ralo. O presidente já realizou exercícios pela manhã, uma caminhada pelo corredor do hospital e deve fazer este mesmo exercício no período da tarde, como parte da recuperação necessária para o seu quadro clínico. O Jair Bolsonaro também refez curativos e tomou banho de chuveiro pela primeira vez, desde que se submeteu a essa cirurgia. Serão mantidos medidas de prevenção de trombose venosa profunda com o uso de meias elásticas e também medicação anticoagulante. Por recomendação médica, o presidente deve evitar falar para prevenir o acúmulo de gases. Mas o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, em entrevista coletiva, hoje pela manhã, informou que o presidente deve manter contato com o vice-presidente, general Hamilton Mourão, que está no exercício da presidência da República e também com ministros do governo. Otávio Rego Barros também informou que Jair Bolsonaro deve retomar a presidência da República ainda essa semana, mesmo estando internado. Vamos ver o que disse o porta-voz. Legalmente, inclusive por meio da documentação que foi avançada ao Congresso e foi informado por meio do Diário Oficial, o presidente da República será o general Mourão até quinta-feira. Ou seja, cinco dias, conforme foi firmado em documento, o presidente da República em exercício é o general Mourão. A partir da quinta-feira, então a junta médica e o próprio presidente decidirá com relação a isso. Mas eu posso adiantar-lhes com muita clareza, com muita firmeza de propósito, com muita esperança que o presidente, a partir de quinta-feira, estará novamente exercendo, se não na plenitude, mas estará exercendo o cargo de chefe do Poder Executivo, em condições de liderar o país. Jair Bolsonaro segue na companhia da primeira-dama Michele e do filho Carlos. Ainda não há previsão para alta, porque isso depende da evolução clínica do paciente. O presidente da República irá diretamente aqui do hospital para Brasília. E a equipe médica é quem dirá o momento exato, o momento correto para ele fazer esta viagem. Lilian. Obrigada, Ricardo, pelas informações. A safra de grãos bateu um novo recorde. Este ano, o país deve colher mais de 240 milhões de toneladas, um crescimento de mais de 6% em relação à última safra. Os dados foram divulgados hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Foi uma safra realmente a maior da história e destaque para o milho, que segundo a safra foram quase 74 milhões de toneladas, o algodão também. Temos uma expectativa boa para a próxima safra, claro que com rentabilidades menores dos produtores, especialmente por conta da elevação dos custos de produção, mas também boa e seguimos confiantes aí na nossa agricultura. O governo agora fica por aqui. Até a próxima.